Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre crenças, filosofias de vida e esfera pública, ou seja, religião e política. É um assunto um pouco polêmico, mas nós temos que discutir, nós vamos ver vários pontos de vista e aí então tentar elaborar uma opinião, tentar apresentar cada um o seu ponto de vista sobre isso. Vamos lá? Eu inicio então de um texto, que vocês vão receber esse texto também, vão fazer a leitura dele na íntegra, mas ele fala assim, a fé mais do que um fenômeno individual é manifestada coletivamente e, portanto, está na vida pública. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda pessoa que professa uma fé, que tem a sua crença, ela automaticamente faz parte de uma vida pública. Por quê? Porque não existe uma religião sozinha, não existe uma pessoa que vive a sua religião sozinha. É preciso uma comunidade, é preciso uma vida pública para que essa religião possa ser vivida. Então, a partir do momento que eu assumo, que eu tenho a minha fé, que eu tenho a minha crença, eu passo a fazer parte de uma vida pública, de uma comunidade, de uma sociedade religiosa, certo? E aí, entram dois pontos aqui, a tolerância religiosa e também a liberdade religiosa. O que é cada um deles? Qual é o limite de cada um? Então, sobre isso também nós vamos ver agora. A tolerância religiosa, ou o que nós conhecemos muitas vezes de intolerância religiosa, né? Então, tolerância é a capacidade de aceitar e respeitar a religião ou a crença de outros indivíduos. Simples. Então, tolerância religiosa é necessário? Sim. É a capacidade que eu tenho de respeitar e de aceitar que a outra pessoa tem as suas crenças e a sua religião. Então, intolerância religiosa, aqui, ela entra como a discriminação religiosa. É agressão, seja verbal, muitas vezes física, como nós sabemos que acontece. É desrespeito. Então, a intolerância religiosa, aqui, ela entra como algo ruim, né? Então, é necessário, sim, saber um limite e até onde nós podemos ir. E aqui entra a liberdade religiosa. Olhem só. É a liberdade de professar a religião de escolha, seja seus cultos e as suas celebrações, né? Que são referentes a essa crença. Então, liberdade religiosa é a escolha que eu tenho, a livre escolha que eu posso fazer para a minha religião. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E isso é muito importante. Liberdade religiosa, sim, cada um pode escolher a sua religião. Precisamos ter a tolerância de respeitar e aceitar que a sua pode ser diferente da minha. Então, a liberdade, ela termina onde começa a do outro. É meio lógico isso, mas é assim que é a teoria. Então, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Eu não posso interferir na escolha, na atitude, na religião do outro. Eu não posso obrigá-lo a aceitar a minha religião. Então, aí nós devemos entender que há um limite nessa questão, certo? E aí nós vamos entrar no papel da igreja na sociedade. Então, nós vamos ver um pouquinho do papel da igreja e um pouquinho do papel da política. E vamos ver que estão muito fundamentados, muito relacionados, certo? Então, olhem só. Nos dias atuais, o verdadeiro papel da igreja tem se confundido com tarefas que, de fato, não pertencem a ela. De fato, essa confusão tem tirado o foco daquilo pelo qual realmente deve representar a igreja na Terra. Essa distorção abrange tanto como o mundo a enxerga e também como a igreja mesmo se vê. A igreja é importante porque ela é um raro contraponto ao individualismo reinante em nossos dias. Então, olhem só. Muitas das ações, das realizações que a igreja tem feito, ou que ela deveria fazer e não faz, tem se confundido muito. E aqui está dizendo que ela é um papel muito importante na questão do individualismo. Nós estamos vivendo um tempo em que o individualismo tem aumentado, ele tem reinado muito em nossos dias. E a igreja, ela tem esse papel de unir, de trazer de volta, de aproximar as pessoas. Nesses tempos altamente competitivos, onde o outro cada vez mais é percebido como alguém que concorre comigo por um lugar ao sol, valores como o altruísmo, a generosidade e a gratuidade tendem a desaparecer. A sociedade, no entanto, não pode prescindir deles, pois constitui um importante contrapesso para a manutenção do equilíbrio da relação do eu-tu, sobre a qual a vida social se edifica. Ao cultivar e encorajar a vivência cotidiana de tais valores, a igreja contribui significativamente para a saúde social, impedindo-nos de tomar o caminho sem volta do egocentrismo absoluto. Então, basicamente aqui, o grande papel da igreja é manter as pessoas ativas nos seus valores, praticantes dos valores que são, sim, essenciais e que estão se perdendo hoje no individualismo, no egocentrismo. Uma segunda razão pela qual é importante a presença da igreja na sociedade, tem a ver com a esperança que ela encarne e proclama. Neste nosso contexto brasileiro, de tantas más notícias, a igreja insiste em rebeldemente ser um foco irradiador da boa notícia, da salvação e da esperança do reino de Deus. Simples, né? Bem claro isso, o papel da igreja, então, na sociedade. E o papel da política? Vamos ver um pouquinho, então? O ser humano não vive sozinho. A política está na própria natureza humana. Toda a nossa vida é organizada em torno de grupos. Nos organizamos em círculos, familiares, escolar, social, profissional, esportivo, associativo, enfim. Desempenhamos papéis, filho, irmão, pai, mãe, marido, esposa, funcionário, patrão, entre outros. Para tudo isso, criamos regras, moral, ética, disciplina familiar, regras escolares, regras do trabalho. E desde sempre, elegemos líderes, representantes da classe, síndico do prédio, presidente da associação de bairro, presidente do sindicato, entre outros. Isso é política, que é a arte de liderar, direcionar, guiar, influenciar, organizar, administrar. Percebam que aqui neste primeiro parágrafo, foi citado apenas papéis, vamos colocar entre aspas, funções do nosso dia a dia, que nós exercemos. Você é filho, você é aluno. Então, são papéis que nós estamos aqui, são funções que nós desempenhamos, mas que fazem parte de uma hierarquia, de um grupo político, de uma comunidade. O poder político é o poder do homem sobre o homem. Em todos os grupos, em todos os tempos, elegem-se líderes. Os líderes dominam de diferentes maneiras. Então, olhem só, no decorrer da história, os líderes, eles lideram de diferentes maneiras. Pela força, os conquistadores, através de guerras, invasões, dominação de povos. Pela sabedoria, tribos e patriarcas. Pela descendência, reis e príncipes, né, princesas. E pela escolha, o voto, a democracia e a representatividade. O objetivo final, portanto, é o bem comum. Política tem por objetivo final o bem comum. No mundo atual, o poder político é o mecanismo que viabiliza projetos que mudam a vida das pessoas. É necessário? Sim, é necessário. O ser humano é político pela própria natureza. E a sociedade só progride e se desenvolve se através do trabalho dos agentes políticos. Negar a política é negar a própria essência humana. Olha que interessante. É natural do ser humano agir politicamente. Então, nós não podemos negar que é necessário, que é importante a política atuante em nossos dias. Então, olhem só. Se nós refletirmos, a própria religião, ela é organizada politicamente. Justamente por, não vou dizer cargos aqui, mas existe uma hierarquia. Existem superiores e existem aqueles que obedecem. Então, até chegarmos fiéis, até chegarmos em nós. Então, existe desde ali dos seus fiéis até o mais alto da hierarquia, existe uma política dentro da religião. Então, como separar isso? Então, aqui eu faço alguns questionamentos. Primeiro, diante disso, qual é a sua opinião sobre religião e política? Devem caminhar separadas ou podem receber influências uma da outra? Como uma pessoa que atua no meio político, que é confissionalmente cristã, pode deixar inerte suas crenças para uma decisão política, uma vez que é parte de quem ela é? Então, aqui eu gostaria de refletir com vocês uma coisa. Quando nós falamos em religião, uma pessoa diz ser parte de uma religião, ter a sua crença, ela não está dizendo que ela tem a sua fé apenas quando ela vai à igreja. Quando nós assumimos isso, isso é parte de quem nós somos. É como se fosse uma característica nossa. Então, eu não posso tirar o meu casaco da religião e deixá-lo em casa e ir trabalhar. Eu preciso demonstrar a minha religião em todos os momentos. Então, essa pergunta é muito importante. Eu gostaria que você pensasse. Nós não estamos falando aqui que lá no meio da política ou de uma decisão política, eu preciso colocar as minhas filosofias religiosas e embutir ali as minhas regras, e o que a minha crença diz. Não. Mas eu preciso lembrar do que é ético, dos valores da minha religião. É isso que nós estamos falando. Então, como uma pessoa que ela é caracterizada pela sua religião, ela pode deixar isso de lado para tomar uma decisão. É por isso que nós falamos que elas precisam andar juntas. E quando nós dizemos que não se misturam, é porque é levado muito a fundo, e é levado ali as suas filosofias religiosas. E não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do que é ético, e de quando a pessoa faz parte da religião, isso é parte de quem ela é. Não tem como. Não é uma roupa que eu posso tirar um casaco e depois vestir de novo. Não é assim. Então, pense um pouquinho. Qual é a sua opinião sobre isso? E a última questão. Em meio à religião, existem estruturas políticas que a governam. Como negar esse vínculo? É o que eu falei ali um pouquinho antes. A religião é estruturalmente formada e organizada politicamente, por uma hierarquia. Como negar esse vínculo? Como negar que dentro da religião não há política? Então, são todas questões para se pensar. Eu gostaria que você respondesse essas perguntas no seu caderno. Pode elaborar um texto, se você quiser. Pode responder pergunta por pergunta. Leia o texto que eu vou enviar como anexo, tá? Um texto complementar, que ele possa ajudar você a responder suas perguntas. Se você achar necessário, pesquise mais sobre isso. Não tem problema, tá bom? E ficamos por aqui. E até a próxima. E até a próxima.